e aí vamos lá última fase comecei a gravar o vídeo aqui ó eu ia dragou a aurora pessoal dragou a aurora vamos nessa vamos vencer muita emoção agora na última fase aí pessoal já vai deixando aquele like aí se inscrevendo no canal Chacal Master e Naila Aurora ao vivo é nóis os melhores jogadores de Rainbow Rainbow Fred eu sou esse aqui ó eu sou o lagartixa aqui estou eu aí pessoal deixa o like contando 321 deixa o like deixa de ser bunda mole deixa o like aí parece que você vai ter que ligar a energia de volta encontre uma maneira de ligar o gerador do backup quem sabe talvez um dia eu deixe você sair daqui depois você provavelmente vai precisar disso que que é isso na terra minha já que liga a luterna eu já que tu ligou e letra ué ah tá eu peguei vamos nessa os melhores já tá com 3 ele também mas eu tô ligado ativar iluminação chique que isso que chique pessoal e aí vocês gostam desse jogo quem gosta deixa like quem não gosta aprende a jogar vamos lá pessoal vamos lá pessoal aqui ó um monstrengo aqui ó como é que eu não dei esse azul mesmo azul babão azul babão azul babão oi que medo não não tomei um susto oxi oi e olha ali o verdinho ali ó ele tá vindo aqui mas eu tenho que fugir né ele tá de costa pra mim olha lá o verducho como é que o nome do verducho é o green né oi 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 tá oi 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 Não tem alguma bateria? Ah, tu tá aqui. Olha ali, olha ali quem tá ali. Tá, mas eu não encontrei bateria. Eu tava com medo. E esse ali? Ele foi embora. Ah, ali apareceu aqui onde tá. Ah, pra mim também. Olá. Peguei. Peguei uma. Pegasse a outra. Tá. Pega a segunda pra nós vencermos. Pra nós vencermos a partida. Tô aqui. Tô parado. Já botei no lugar. Já botei no lugar. Não. Pode ir, pode ir. Qual que faz? Para aí, vamos ir. Vamos ir aonde? Vamos ir. Pegar a bateria aquela? Ah, você pega também. Eu pensei que era pra mim ficar esperando. Eu pensei que era pra mim ficar esperando. Ah, meu Deus. Eu já peguei assim. Boa! Conseguiu ir? Tô quase. Pode deixar aí. Já peguei. Já peguei. Já peguei? Já peguei. Tá, vou te esperar aqui então. Ó, sumiu, né? Sumiu. Só os pés. Por sorte. Hã? Por sorte o verde não me pegou. Cego, ele pulou em cima de mim e não me pegou. Pá, ainda bem que ele tem os braços muito compridos, né? Pá, vamos ganhar. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Que emoção. Emoção. Pá, vamos ganhar. Tem algum outro aí? Aqui no... Tiago. É que eu saiba não. Você tá no braço? Tô. Entendo? Tiago. Tem barulho de bicho correndo aqui, ó. Acho que é laranjinha. Tá vendo o barulho da bateria? É... Lá vem ela, lá vem ela, dragou a aurora. Tanana, tanana. Tcharana, tcharana, tcharana. é nós parabéns estamos de volta os negócios obrigado por ligar a energia novamente uma festa despedida não mas eu não quero na festa o que é essa festa se eles fiquem de todos os resgates seus ingressos é só pegar o ingresso embora depois da festa eu vou deixar vocês irem embora eu prometo é verdade sai da caixa, você tem que pegar o ingresso, botar aqui, pegar o chapéu de visita bota ali, bota na máquina, daí você ganha o chapéu de visita eu ganhei o do blue e você ganhou o do orange e agora, ah que legal estou tão feliz que você veio fique pronto para o delicioso bolo de despedida você não pode deixar dentro do balão estourar, só pode ser a pele como é que é? eu te mostro como é tá, divirta-se olha, pai, primeiro você quebra essa parede você vai esperar aquele balão vem aqui você vai esperar aquele balão cair tá daí vai estourar e o green vai acordar, depois ele vai voltar tá ele acorda quando a gente chegar aqui esse balão vai estourar e a gente tem que ficar dentro da porta para escapar ó, está caindo, agora vai estourar vai e agora? vou tirar tirar sobe, sobe, vem olha lá, ele veio, vou lá olha lá é B ou C? é C é B ou C? é B ou C? é C sou fácil é que é que você vai? é não M Vencemos! Blue Blue Rach Tchau, Blue! Rainbow Friends! Os amigos do Blue... Orange... Tem o outro? Blue, Orange, Green... Tem mais algum? É três monstros! Ai, o Purple! Green, Orange, Green, Purple!